Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos aprender a fazer essa maravilha de coxinha de frango, muito simples e muito fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar essa coxinha, mas antes já deixa o like de você, já se inscreva no canal, você que não é inscrito. Então vamos para a nossa receitinha. Aqui na panela eu coloquei um quilo de filé de frango, de peito de frango, cortei em pedacinhos. Eu gosto de escaldar antes o frango para poder preparar, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu particularmente gosto de fazer assim. Aí quando ele começar a ferver, eu desligo o fogo para continuar nossa receita. Já está começando a ferver, olha aí. Olha como fica a água. Vou desligar o fogo e vou lavar. Já lavei o peito de frango, o filé de frango, olha só. Para preparar o recheio das nossas coxinhas, eu vou colocar aqui nessa panela um fiozinho de óleo. Vou colocar os dois dentinhos de alho, bem amassadinho. Deixa dar uma leve dourada. Já dei uma leve dourada no alho. Vou colocar agora aqui uma cebola pequena cortadinha em pedaços. Em pedaços. E vou deixar também, dar uma leve douradinha aqui na cebola. A cebola já dourou também. Vou colocar agora aqui um tomate cortado, sem semente, cortadinho em pedaços pequenos. Vamos deixar ele murchar. O tomate já deu uma murchada. Vou acrescentar um pedacinho de pimentão cortado em pedaços pequenos. Três pimentinhas de cheiro, cortadinha também em pedaços pequenos. Vamos deixar ele aqui também refogar um pouquinho. Já refogou a pimenta de cheiro e o pimentão. Vou colocar aqui uma colher de páprica. Pimenta de cheiro e o pimentão cortado em pedaços pequenos. Vou acrescentar aqui molho de tomate caseiro. Esse molho de tomate foi eu mesma quem fiz. Já tem receita aqui no canal. Se vocês quiserem aprender, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou colocar pimenta do reino, sal a gosto. Vou colocar também uma gotinha de limão. Pronto, só um pouquinho. Vou acrescentar um pouco de água. Vou deixar cozinhando aqui por uns três minutinhos. Já serveu, olha só como ficou. Vou colocar aqui o peito de frango, o filé de frango que foi escaldado lá no comecinho do vídeo. Vou colocar também três folhinhas de segurelha, que é aquelas folhinhas de hortelã, aquela folha de hortelã graúdo. Isso aqui é que vai dar um gosto maravilhoso no nosso recheio das coxinhas. Vocês não tem noção a maravilha que fica no frango. É minha mãe quem faz. Minha mãe sempre coloca e fica uma maravilha no frango. Vou deixar ele cozinhando aqui e vou mostrando pra vocês. Já está seco, hein? Ainda não está cozido. Vou colocar água pra terminar de cozinhar. Eu vou fazer a coxinha com o próprio molho do frango. Vamos deixar ele terminar de cozinhar. Frito de frango já está cozido. Vou colocar coentro. Vou deixar fervendo aqui por um minutinho. Prontinho. Já ferveu por um minutinho. Agora vou desligar aqui o fogo. E com o frango ainda quente, vou passar o molho nessa peneira aqui de inox. Mas se vocês não tiveram essa peneira de inox, vai deixar o molho esfriar pra poder passar na peneira. Vou tirar aqui o molho que eu vou usar pra fazer as coxinhas. Prontinho. Fica só o filé do frango aí. Vamos reservar ele aqui e vamos dar continuação à nossa receita. Voltei aqui, meus amores, com o frango no fogo pra terminar de secar o restante do caldo que secou. Que ele não pode ficar com caldo, tem que ficar seco. Agora o frango que já cozinhou, secou. Já desfiei aqui o frango. Ficou bem desfiadinho. E bem chutinho, sem caldo nenhum, ele tem que ficar assim, não pode ter caldo aí. Eu vou deixar ele esfriando aqui, pra gente começar a preparar a massa da nossa coxinha. Aqui eu tô com caldo de frango no fogo e aqui eu coloquei duas xícaras de caldo de frango. Vou deixar levantar a fervura. Já está fervendo. Vou colocar aqui duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vou colocando aqui. E vou misturar muito bem. Até não ver nenhum, nenhum rumo de farinha. Já está boa de tirar. Eu vou tirar daqui do fogo. Ela já está soltando do fundo da panela. Vou passar aqui pra minha bancada. Com ela ainda quente, eu vou coisando aqui com uma colher de pau. Porque ela está muito quente. Solvar ela aqui com a mão. Já solvei toda a massa, olha. Ela fica bem lisinha. Vou colocar ela aqui dentro desse sacolo aqui de alimento. Para não ressecar. Vamos começar a fazer as nossas coxinhas. Peço desculpa, meus amores. Mas, não gravou a parte eu ensinando a fazer as coxinhas. Mil desculpas, tá? Deu problema na gravação. E agora... Para modelar é assim, olha. Vou empanar... Com água. E farinha de rosca. Mas, se vocês não quiserem empanar com água, podem empanar com leite. Aí, vou aqui, olha. Mergulho ela na água. E na farinha de rosca. Aqui, meus amores. Eu só fiz cinco por enquanto. Agora, vamos fritar. O óleo já está aqui no fogo. Eu vou colocar aqui um pedacinho de massa para ver se já está bom. Já está bom de colocar as coxinhas. Colocar aqui as coxinhas, olha. Vou colocar uma. Duas. Minhas coxinhas. Eu baixei o fogo, porque o óleo está muito quente. Quando ela estiver douradinha, ela já está no ponto. Essa quantidade de óleo tem que ser essa quantidade, porque as coxinhas... Tem que cobrir as coxinhas. Olha só. Essas duas já estão boas. Já estão boas. Vou tirar aqui. Vou colocar aqui no... Aqui no prato com papel toalha. Vou colocar de duas em duas. Olha que coisa linda. Olha. E agora eu vou fritar a última. Já fritei todas, meus amores, essas cinco. Partei com a faca. Vou partir aqui, olha. Para mostrar para vocês. Olha só. Que coisa linda. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Que Deus tome em conta de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigado.